Bem-vindos de volta. Vamos jogar Grandia. Já sei onde estão os itens. Vindo aqui tem um deles. Diga, Justin, você acha que essa panela pode ser o Elmo do Guerreiro? É, acho que você está certa. Esse deve ser o Elmo do Guerreiro. Apenas espere, Gantz. Beleza. Agora, o próximo está naquela área que tem o save point. E do jeito que estão os meus controles, não é tão fácil você ficar controlando o personagem e girar a câmera. No controle é bem mais fácil. Eu até poderia colocar um controle, mas... Enfim, o controle já não é grande coisa. Aqui está o outro. Será que esse aqui é o escudo? Talvez. Vamos lá, vamos pegar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora você tem que falar com... O Gantz? Gantz... Que... Está... Por aqui. Eu sabia que você era um aventureiro de terceira categoria, você apenas encontrou um dos tesouros escondidos. Ha! Quando eu mostrar isso para você, você vai admitir que eu sou de primeira classe Gans. Mostrou os dois itens. Ha! Você encontrou o Elmo do Guerreiro e o Escudo da Luz. Eu acho que você tem três dos quatro tesouros, mas você... Não deixe isso subir a sua cabeça. Você não vai encontrar o último tão fácil, a espada espiritual. Ha! Espada espiritual? Moleza! Então eu vou vencer. É... Mas não vimos nada como uma espada em lugar algum. Acho que se você falar, ele te dá uma dica. É... Escute aí atentamente, Justin. A espada espiritual está no tesouro da minha casa. Mas está trancada, então você não pode abrir. Aqui está a pegadinha. Onde você acha que a chave está? Hã? 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 A chave do tesouro? Hum... Será que eu vi alguma coisa do tipo? Ei, Justin. Aposto que é uma simples aventura abrir um tesouro, certo? Se você não puder encontrar, não vai dizer por aí que você é um aventureiro. Fechado? Fechado. Vá para a casa dele, que não é aqui. Onde é que é mesmo que é a casa desse? Não é por aqui? Aqui? Não, não. O que é isso? Essa casa de tudo? 2 Fam-lito Um. Que estressa. Casa não tem porta. Que diabos! Olha! Essa casa não tinha porta. Não tem janela? Não tem nada. O que será que rolou lá dentro? Nem quero saber. Não, não, não. Não era isso que eu queria fazer. Volta. Tem um onde um pouquinho chato aqui, né? Mas fazer o que? Certo, cadê a casa desse infeliz? Não. Ah, diabos. Eu tinha encontrado tão fácil. Casa 3 também, né? Aqui... Não tem casa, né? Acho que não. Vamos ver. Não tem casa, né? Não tem casa, né? Casa 3. Eu já vasculhei isso aqui. Casa 4. Casa 2. Ah, sim. Essa aqui tá fechada. Ah, casa do Guns. Vou falar com a mãe dele. O forno está pronto. Está quase a hora do jantar. Mas o que Guns e Tails estão fazendo? O quê, Jussie? O que você quer dizer? Se eu sei onde a chave do tesouro está. Ah, agora eu lembro. O Guns deu para Tens antes do almoço. Vai encontrar Tens e pergunte para ele. Farei isso. Agora precisamos voltar para onde esse cara está. Se não me engano... Não é. Por aqui... Acho que é nessas quebradas... Não. Nessas quebradas aqui... Também não. Droga, saí! Podia ter uma porta, né? Inejudável. Não, não quero. Quer dizer, tem uma porta, mas só tem... Do outro lado. Não tem desse lado. Ok. Agora, cadê o Infeliz Irmundo? Isso aqui é uma cena que aparece automaticamente. Quando você chega em tal lugar. Não sei o que tenha mudado, né? Pô, tinha encontrado o cara por engano várias vezes. Achei o Tens. Você promete que se eu contar a você, você não vai contar a Guns? Não, eu vou contar. Não! Não diga a Guns que eu perdi a chave do Tesouro I. Você perdeu a chave I. Como você sabia... Onde está a chave? Su, você pode ler a minha mente? Você é tão fácil de enganar. Vem, pare de chorar. Nós vamos ajudá-lo a encontrar a chave. Certo, Jesse? Não temos muita escolha. Onde você acha que perdeu a chave? É... Perto do... Descendo o rio pelo café. Então, vamos ver. Rio. Cuidado para não sair da cidade. O que é que ele... Isso aqui... Vejamos... Alguma coisa aqui... Não. Por aqui... Não. E que diabos de café é que ele falou? Ah... Tem o outro lado da cidade. Será que eu consigo chegar do outro lado? É... Eu não lembrava desse jogo ser tão... Bobinho no bom sentido. Eu pensei que era um pouquinho mais... Épico ou alguma coisa do tipo. Mas... Como eu disse, eu não lembro de quase nada. É assim... Já falei com você. É... Café... Que diabos de café... Podia ter um mini mapa, né? Ajuda aqui. Essa bússola aí não tá ajudando nada. Eu entrei na casa do Guns. É... Certo. Não era para ele ter entrado aqui. Eu tô com o Gui aqui. Eu tava dando... Eu tô dando uma olhada. É... Que quando você tá gravando... Você não tem paciência para essas coisas. Se você tá jogando por conta própria... Você pode ficar... Algum tempo... Vai, vai, vai. Se esconde. Você pode ficar algum tempo... Se... Pra... Procurar essas coisas. Mas... Eu não tenho... Esse tempo. Que casa é essa? Casa assim. Não. Diabos. Onde é que tava o Thames mesmo? Você é o Thames? Não. Não é. Vai, vai, vai. Então se esconde. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não. Não era aqui. Diabos. Não, não. Não, não. Volta. Vejamos. A casa do Gus. Aquela... Ah, essa casa aqui é... Onde o Jesse foi... Expulso no começo do jogo. Certo. Inventor. É, vamos visitar esse cara. Aqui... Aqui tá o... Thames. Estou bem toccionado com essa bússola. Enfim. Que o guia tá me mandando ir pro sul. Que o guia tá me mandando ir pro sul. Então... Parece que é naquela parte que a gente encontrou um dos itens. Tem que ficar... Tem que procurar um pouquinho mais. Vamos ver. Não. Não. Sobe. Espero que seja só essa... Essa parte do jogo seja assim. Se não... Vai ser uma longa série. Ah... Ok. Essa parte é nova. Então vamos procurar... Acho que é isso que ele quis dizer, o guia. Ah, uma placa. Ah, bom café e belas mulheres. Sim! Isso deve ser o que eles dizem como propaganda perfeita. É verdade que Miss Kirlian é bonita, mas Justin, você... Nem mesmo provou o café? Quem precisa de café? Se precisar, acho que... Achei! Beleza. Finalmente encontrei a chave. Ah, vamos que vamos. Isso, me mostra onde é. Bom, um pouco da direção ele já me mostrou. Cadê? Não, 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 não. Não saio da cidade. Por favor, não saia da cidade. A casa do gás. A casa do gás. Não pode entrar aqui. A casa do gás. Maravilha. Ok, vamos abrir. Lá vai. Essa aqui é espada espiritual. Quem não passa de uma espada de madeira? Podemos ter um pouquinho de ação ainda nessa parte, por favor? Vejamos. Não, não, não. Cuidado para eu não sair da cidade. Acho que é por aqui. Beleza. Por que vocês continuam empurrando... Essas... Você está escutando, Gans? Olhe para isso, Sue. Greg está contando... Está dando uma bronca no Gans, eu acho. Nós dissemos para Gans parar de bloquear a ponte. Ele é realmente idiota. Foi Gans que colocou aquelas caixas na ponte para que parecesse casual. Ok. Vamos lá. Ei, espera um minuto, Jesse. Vocês os dois estavam brincando com Gans? Claro. Não há jeito... Não há como eu ser pego brincando com Gans. É isso aí, Greg. Estávamos apenas passando por aqui, certo, Puffy? Puff, puff, puff. Claro que vocês não estariam brincando com ele. Não há como vocês estariam brincando com ele. Eu e Jesse estávamos sendo em um duelo. O que? O que? O que? Qual o significado disse o Jesse? Ih, fui pego. É... Corra, Sue. Beleza. Vamos correr, então. É, correr para onde? Bom. Temos uma parte nova aqui. Ha, 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 ha. Conseguimos. É... Ele... Mas ele não tinha que ficar tão... Chateado assim. Tão bravo assim. Certo, Sue? É... É... É apenas que as coisas normais que você faz são ruins. É por isso que ninguém acredita em você. Tá. Não precisa jogar na minha cara também, né? É... Certo. Comida. Não. Você não pode voltar. Vamos subir. O que que temos por aqui? Ah, chegamos em casa. Ah... O que é isso? Ah, para você armazenar coisas. Peraí. Quanto item? Nossa, tudo isso. Beleza. Vamos para o quarto do Jesse. Ah... Não tem ninguém para aqui. Aqui você não pode mover a câmera. Querido diário. Hoje eu joguei três gatos no jardim do velho. Ele ficou surpreso e derrubou as plantas. Eu sinto pena dele sobre o que eu fiz. Mas... Então eu estive pensando. A próxima vez... Apenas um gato. Haha. De cada vez. É... Eu acho que... Vai ser bom isso. Ok. Não posso esquecer disso. Opa. Antídoto. Tem um pau aqui. Ah... Beleza. Ah... Mais algum item? E Jogo, você não precisa... É... Eu checo um item de novo pela... Você não precisa dizer a mesma coisa. Ou não precisa me falar alguma coisa. Porque eu fico tateando aqui. Em busca de qualquer coisa. Então vamos voltar. Para a sala de estar. Mais alguma coisa por aqui? É... Realmente hoje eu não estou com paciência para isso. Ah... Espere Justin. Não podemos sair agora. Eles vão nos pegar. Tá. O que a gente faz? Oh! Desastrado. Se derrubou. Eu queria falar com essa... Com essa moça aí. Serve o rango para nós aí. Serve o rango para nós aí. Ah... Beleza. Ei! Ei! Justin! Auxa! 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 O que eu fiz? Quantas vezes eu tenho que te dizer? Sem sapatos na cozinha. Mesmo assim... Você não precisa me tocar com o seu troço. Não vá voltar para mim. Eu! Você conhece as regras do seu restaurante. Sempre mantenha a cozinha limpa. Vamos lá! Eu tenho trabalho para fazer. Vamos lá! Vá! Meu pequeno problema. Você pode, pelo menos, ajudar se você vai estar na cozinha. Olá, Aunt Lily! Não se preocupe! Se você continuar machucando a cabeça do Justin, ele vai ficar louco! Não se preocupe, Sue. A cabeça do Justin não pode ficar pior do que ele já está. Mãe! Eu sou ela! Como você poderia dizer essas coisas sobre o seu único filho amado? Ah! Bem, por que você não seja bem? Então, eu não tenho que. Você e Justin? Eu estou ficando em problemas todos os dias hoje. Ok. Acabou? Hum... Mas a mãe dele é bonitona, hein? Gostei. Você não pode sair. Tá, tá, tá. É... Se metendo em encrenca... Justin! O que você esteve fazendo? Escute, Justin. Eu não vou ficar brava. Apenas me diga a verdade. Sim, farei isso. Mesmo que eu conte a verdade, você vai ficar... Vai ficar brava mesmo assim. É sempre assim. Hum... Não fale isso. Você real... Alguma vez você me disse a verdade? Venha agora. Fale... Fale... Tudo. O que exatamente você estava fazendo hoje? Hum... ... Isso não é da sua conta? Hum... Não fique contando essas tolices. Apenas me diga o que você fez. Eu não fiz nada Pergunta para a Sui Mesmo eu não posso fazer uma Travessura por dia Isso é verdade Sui? É isso ai Tia Lily, Justin não fez nada de mal Você tem que acreditar em mim De verdade? Sim Bom Ele não estava Nem perto de Tão ruim quanto ele estava Eu disse a você Não disse para você me dizer a verdade? Eu não posso acreditar nessa criança Você está escutando? Eu não sei o que você fez Mas não se metem em crencas de novo Ou outras pessoas vão ficar Nervosas Venha, vamos jantar Eu tentei um novo Experimentei um novo prato Por que você não se junta a nós Sui? Mas é ok Comer aqui todos os dias? Não disse a você antes? Você pode comer aqui sempre que quiser Subam Vamos lá Hoje o curador do museu veio almoçar aqui Engraçado Ele sempre traz Um saco de... Um saco de... Para comer Enfim Ah sim Ele pediu para contar Alguma coisa para vocês Ele quer que vocês vão para o museu amanhã Ele disse que quer retornar alguma coisa que você deixou com ele Espero que Não seja algum tipo de lixo Certo Vocês dois Não comam tão rápido Ou vocês vão Engasgar Estive Correndo tanto Estou faminta Isso foi uma Verdadeira aventura Não? Mas sabe Meus ancestrais Eram grandes aventureiros Olhe para a figura A foto deles na parede Justin Esse é o seu pai? Aquele no... No canto? Claro que é Algum dia Eu vou colocar a minha foto Junto com a dele Bem do lado da Foto do papai Tente comer mais Justin Um aventureiro de primeira classe Tem que comer Sempre que ele pode Ok Posso tentar Adivinhar o que você deixou com o curador? Era aquela pedra espiritual de seu pai? É O seu pai não era o tipo de cara De homem que mentia Mas Aquilo sendo uma pedra espiritual Mas você sabe Quando eu encontrei ele pela primeira vez Ele sempre Usava aquilo no pescoço Era realmente especial para ele Uou! Você pode me dizer sobre o pai do Justin? Da primeira vez que você encontrou o pai do Justin? Por favor! Vai lá mãe Nos encontramos pela primeira vez A bordo de um navio E uma noite sem lua ou ondas Foi uma noite quieta Você ouviu isso Justin? Foi uma noite quieta no mar Que romântico! Mas de repente piratas apareceram E tomaram o navio do seu pai E um piscar de olhos Um piscar de olhos Uou! Uma 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 terrorizante mudança de eventos Virada de sorte Venha Diga O que aconteceu então? O líder do bando de piratas Olhou para a pedra espiritual Que o seu pai usava no pescoço O pirata Sacou a espada e disse Me dê essa espada Essa pedra Mas seu pai Obstinadamente Se recusou Uou! Isso é bem o nosso Meu pai O que aconteceu então? É Atingido por Pela coragem De seu pai O líder pirata Decidiu Desistir de ser pirata Imediatamente Nossa! O pirata Que atacou o pai É Como é que ele era? Parece Talvez Um forte Homem do mar Não Não era isso O pirata Era uma Garota da sua idade Uma Beleza chamada Lily O esqueleto Eu ouvi esse nome Em algum lugar antes Lily Lily Ah Lily Essa é você mãe? Ah Finalmente você percebeu Eu era Uma jovem Naquela época Eu fiz muitas coisas Que eu me arrependo É Toda mulher Tem seu passado Eu nunca soube Que você Era uma pirata Tia Lily Mas Isso me faz Admirá-la Ainda mais É Embaraçador Isso é Embaraçador Para mim Então Não diga Para os vizinhos Ok? Isso é tudo Que vocês Tinham que saber Ok Já vimos Isso é tudo Já comi demais Diga Jesse Vamos ver o curador amanhã Certo? Não esquece Não esquecerei Bom dia Jesse Está pronto para ir Prontinho Então vamos lá Mas no próximo vídeo Vejo esse curador Então Obrigado por assistir E até a próxima Tchau Tchau Tchau